E aí, gente? Eu assisti o documentário Criptofraude na Netflix e eu acho que todo mundo deveria ver esse documentário pra perceber o quão o nosso sistema e o sistema dos Estados Unidos e do mundo inteiro é ruim, porque no final das contas eu fiquei assim apavorada, porque eu achei que quem tava interpretando ali o... acho que é o Ray o nome dele, que é o principal, né, o maior golpista de todos, eu achei que ele era um ator. Até, assim, a metade do negócio ali, porque eu não acreditei que ele ia ser tão cara de pau e eu não sei, a Netflix eu acho que quis fazer meio que uma piada disso, né, não sei se a intenção foi promover ele, porque, meu Deus, ele falou tantas coisas, assim, que se eu fosse uma vítima dele, mesmo eu não sendo vítima, eu me irritei, assim, por ver que o cara se acha demais, porque tudo que ele fez desde criança nunca foi pego, nunca, né, ele pôde fazer o que ele quis da vida dele, deu mil golpes, não foi pra prisão, colocou os amigos, os comparsas na prisão e ainda assim, continua aplicando golpes e a justiça não é feita e tem ali uma família feliz e milhões na conta. Eu realmente, assim, achei chocante isso e eu espero que todo mundo se revolte, assim como eu, e que, né, as pessoas se dêem conta de como isso é perigoso, sabe, influencia as pessoas a fazerem o mal e verem que dá pra fazer as coisas erradas, né, por que que a pessoa vai querer seguir o bom caminho se a pessoa vê que o mau caminho sempre é bem mais remunerado, pode ser mais perigoso, mas é sempre bem mais remunerado. Então, esse documentário é bem interessante e também vai o alerta agora que as cripes começam em, elas estão começando a subir pra não cair nenhuma fraude também.